Gente, eu vou agora lá no mercadinho, no mercado, aqui perto de casa, que eu vou comprar as coisas do fondue, né? Vou tentar conseguir comprar tudo com 50 reais, né? Vamos ver se eu consigo e sem a bebida, tá, gente? Porque a bebida você pede pro seu namorado levar, né? Ou sua namorada. Eu já tô devidamente mascarada, preparada. Minha bolsinha igual, tá combinado, porque eu sou dessa. E vocês vão me acompanhar lá no mercado, tá bom? O mercado é aqui pertinho. Então já já te vi agora. Partiu mundial. Bora lá e vocês vão comigo. Gente, não repara, eu nunca fiz vlog, é a minha primeira vez. Deve estar tudo tremido, mal de Parkinson. Mas é assim mesmo, com o tempo eu vou me aperfeiçoando, tá bom? Me ajuda aí. Pronto, chegamos. Vou comprar aqui no mundial. Bom, gente, eu já tô aqui, vou pegar um carrinho. Então, gente, tô aqui na parte de chocolate. Chocolate, vai ser o leite R$3,95. Dá pra comprar dois. Aí vai ficar legal. E essa marca é muito boa. Duas barras dessa. Cada uma tem 90 gramas. Ó, vou levar um desse, um biscoito desse pro meu fondue de chocolate. Tá R$1,76, tá um preço excelente. Vou levar desse daqui. Ó, consegui o creme de leite piracanjú por R$1,98. Tá excelente. Vou levar. E por acaso, o leite ninho tá R$3,99. Então é esse mesmo que vai. Então eu vou levar esse aqui, tá bom? Ó, gente, achei, ó, o bolinho em promoção, a Seven Boys. Por R$0,93, ó. Vou levar esse aqui de laranja. Bom, gente, agora eu vim aqui comprar pão. Tem o pão italiano, mas eu não quero. Eu acho que eu vou levar desse piquititico. Não, me veio dois de gergelim e um do francês normal. Dois pãezinhos pequenininhos de gergelim deu R$0,79. Um francês deu R$0,50. Olha, o queijo fraco tá esse aqui, eu vou comprar R$150 gramas só. Olha, quanto eu gasto, R$150 gramas por fraco. Olha, gente, agora olha os queijinhos próprios pra fondue, o precinho que tá, ó. R$8,95 ou brilha, senhora? Não tem condição. Ó, gente, eu achei o gruyê. Não, R$160 gramas por R$10,80. Eu vou levar um gruyê, porque o gruyê faz parte de todo fondue, né? Então, gente, eu achei um brilha aqui bem baratinho, gente. R$7,26. Vou botar no carrinho pra ver se vai dar depois. Ó, gente, eu achei a linguista, a Seara, que é a tua mais bota. Calabresa da Fina, R$3,79. Mas eu não vou precisar das três. Eu preciso de uma só. Pode tirar uma só daqui, da Seara. Aí ele vai tirar pra mim. Muito obrigada, moço. Bom dia dos namorados. Ó, uma só. Ficou por R$1,42. Olha que maravilha. Ó, gente, tem esses aqui que já vêm até cortadinhos. Mas isso é muito pra mim. Aí o rapaz vai lá pegar 100 gramas pra mim. O rapaz bacana pra caramba aqui vai pegar lá 100 gramas pra mim. Olha, ele trouxe pra mim, ó. Só 100 gramas. Ó o nosso carrinho como já tá. Sem nós eu vou conseguir. Tem que que dá falta coisa pra caramba. Ó, gente, a banana, quanto é que tá? Tem duas bananas que eu vou pesar pra ver quanto é que vai dar. Ó o preço do morango, gente. Isso não vai dar no meu tratamento, não. Ó, a batata lisa, normal, tá R$4,95. Eu vou comprar uma só. Como eu amo batata, eu vou botar uma média e uma pequena. Ó, gente. Essa é a uva Thompson. É a uva que eu gosto de usar porque ela não tem caroço, né? Só que tá muito caro. Eu só quero um pouquinho. Vou ver se eu consigo escutar de vida pra mim isso aqui. Vou tentar lá. Gente, isso é tudo que eu comprei até agora. É, faltou a uva e o marshmallow. Eu vou tentar achar a uva no hortifruti e o marshmallow numa loja de doce que eu tenho até de casa. Achei esse marshmallow aqui. Não tem da Fini. Eu gosto da Fini. Esse daqui eu não conheço. Mas eu vou levar. Vamos ver, né? Então, gente, acabei de voltar lá do mercado. Vamos ver se eu consegui comprar tudo, né? Porque, gente, quarentena tá tudo muito caro. Mas, vamos ver se eu consegui, né? Então, gente, hoje foi o vídeo do vlog eu comprando os ingredientes. Mas vocês não podem perder o próximo vídeo que é a execução do fondue. Mesa posta, dicas de etiqueta, opções pra acompanhamento, dicas de decoração. Enfim, vai ser um vídeo maravilhoso. Vocês não podem perder o próximo vídeo que é a continuação desse, tá bom? Então, pessoal, isso foi tudo que eu comprei lá com vocês. Então, eu tenho aqui, ó. Pro fondue de chocolate, eu comprei duas barras dessa de 92 gramas cada uma. O leite. Aqui eu tenho o marshmallow. Esse bolinho foi aquele que eu achei por 93 centavos, lembra? Temos aqui o biscoito waffle, tem a banana, o fondue de queijo também. Então, pro fondue de queijo eu tenho, de acompanhamento, eu tenho a banana, o marshmallow, o bolo e o biscoito. Pro fondue de queijo, eu comprei 150 gramas de queijo prato, acabei trazendo o gruyé. Então, meu fondue de queijo, ele vai ser com gruyé e queijo prato e o creme de leite. De acompanhamento pro salgado, eu tenho o brócolis, o pão, a carne, a batata e a linguiça. Então, gente, vamos ver se eu consegui chegar na meta, né? Lá no mundial, vocês viram que eu trouxe esse brie, né? Só que eu não vou usar ele na receita, então não vai entrar nesse orçamento. Outra coisa que eu tirei da notinha foi uma caixa de creme de leite, que eu comprei duas, eu só vou usar uma. Então, lá no mercado, ficou faltando a uva e o marshmallow. A uva eu desisti, porque em lugar nenhum eu queria me vender só um pouquinho, eu tinha que comprar um tufão de uva e pagar 8 reais. Ia estourar meu orçamento. Então, eu desisti da uva. Morango fica lindo na mesa, porém, eu não gosto nem meu marido. Pra que eu ia gastar 5 reais no morango? Então, também abortei a missão do morango. E aí, eu pedi pro meu filho comprar esse brócolis, que eu amo brócolis com fonde de queijo, né? Não vou usar ele, foi 6 reais esse brócolis. Claro que eu não vou usar nem a metade, vou usar 1 quarto, né? Vou usar esse pedaço só. Mas eu tinha que computar o valor total, né? Porque você não consegue comprar só 1 quarto de brócolis. Eu sei, gente, que o total ficou em... Então, gente, o total no mundial foi 50 reais e 15 centavos. Só que desse valor, eu tenho que tirar 2 reais do creme de leite e 7 reais e 26 do queijo brie, que eu não vou usar nessa receita. Aí, eu comprei o marshmallow numa outra loja, que foi 3 reais. E depois, eu comprei o brócolis por 6 reais. Então, eu consegui vencher esse desafio. Ainda sobrou 11 centavos de troco. Olha que maravilha, gente! Gente, muito obrigada por vocês terem ficado comigo aqui até o fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer. Achei bem bacana esse desafio. E o próximo vídeo vai ser a execução desse prato com mesa posta, com dicas. Então, não perde o próximo vídeo, viu? Um beijo no coração! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho